Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse sobre alguma técnica usada pela engenharia do áudio para dar um brilho especial a um instrumento acústico. Assim como esse canal pertence a você, inscrito, o tema de hoje é sobre uma técnica um pouco antiga, mas muito usada na atualidade pelos mitos do áudio para dar aquela sonoridade especial a um instrumento acústico. Então, vá lá, faça o intervalo, pegue um lanche e volte preparado para conhecer essa técnica da sonoridade especial a um instrumento acústico. Mas antes de iniciar o estudo, peço a você que deixe o seu like caso você ache que eu mereça ou se esse estudo venha acrescentar algo a mais ao seu conhecimento, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui nesse canal, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. E não perca os conteúdos postados todas as terças e sextas-feiras sobre o fascinante mundo da edição do áudio, acionando aí logo abaixo o sininho. E agora, sem mais delonga, vamos ao tema de hoje. E para demonstrar a técnica, eu vou usar uma DAO que não vai importar o nome, por quê? Todos os processos e procedimentos que eu usarei nessa DAO têm a mesma eficácia, seja a DAO de sua preferência, o Cubase, Nuendo, Estudoonde, Sonar, Protus e etc. Assim sendo, já estou com esse projeto aberto ao corneiro e nós vamos pautear o estudo de hoje. E eu quero ressaltar que esse tema vai ser muito breve, pois vai funcionar mais como uma dica para você ali colocar no seu arsenal de técnicas criativas. E como já estudamos aqui no canal, em todo projeto tem o elemento-chave, que geralmente é o vocal ou o instrumento solo. E por trás fica assim os instrumentos-base, num segundo plano, pois como o próprio nome diz, eles são de base. Eles ficam ali para embelezar a voz, para dar mais projeção ao vocal ou ao instrumento solo. Mas muitas vezes nós nos deparamos com muitas situações de projeto que um instrumento-base necessita de um certo destaque em sua sonoridade. Logicamente que esse destaque não pode comprometer o elemento-chave, no caso vocal, ele não pode ficar aí conflitando com o vocal. Ele tem que ter a sua sonoridade especial, mas sem comprometer o elemento-chave. E como eu disse anteriormente, temos certo projeto ao qual o instrumento-base é intimamente ligado a um elemento-chave. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma passagem que fica um vocal em um violão, então, nesse ponto, você vai ter que dar um destaque ao violão, por ele ser um apoio destacado, ou melhor, é uma base que tem que ficar um pouco evidente para que fique bem construído o vocal. E, logicamente, que essa base tem que ter uma sonoridade bonita, você não vai ter um violão feio acompanhando ali o vocal ou o instrumento solo. Então, é nessa circunstância que entra a técnica do tema de hoje. Quando você tem uma mixa, às vezes, aqui não, a mixa mais complexa, que eu abri aqui, mas, às vezes, você tem uma mixa mais pobrezinha. Então, os instrumentos ali, alguns instrumentos, precisam de uma sonoridade especial, de um certo sabor, porque ele, apesar de segundo plano, ele fica ali se destacando junto com o vocal. Então, vamos fazer a coisa de forma lá inicial, para relembrarmos todo aquele passo a passo que nós temos aqui no nosso canal, né? que é a limpeza, tudo aquilo, eu vou começar rapidamente, para que você possa entender bem como você vai fazer isso. Então, vamos supor, aqui, eu vou separar aqui só um violão, vou pegar aqui um violão base, esse aqui está ótimo, pronto. Esse violão base, vou botar ele aqui centralizado, vou solar ele para que ele fique no centro, olha bem. Beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? inserir um equalizador, vou pegar um aqui qualquer, vou pegar um aqui da própria, nativo, e vou fazer o quê? Um pente, né? Vou botar aqui nessa parte aqui, e vou vindo, varrendo, para ver se existe algum atefato indesejável. Vamos lá. Vou pegar um outro ponto, vamos de novo varrer. Um último aqui, para varrer a parte final, que eu não fiz. Vamos lá. Tem um pequeno atefato, pronto. Vou fazer aquele, vou fazer aquele corte aqui, como já fiz, até os 40, vamos puxar aqui. No caso do violão, vou vir até os 100, não preciso dessa área, e fiz aqui essa limpeza. Então, eu vou até, no caso aqui, processar já isso, porque eu não preciso disso aqui. Então, eu vou aqui aplicar o efeito de áudio, vou mandar concluir, e ele já vai adicionar essa equalização de limpeza ao áudio. Pronto, então, foi feito, aqui está. Muito bom. E agora, com o nosso áudio já está limpo, chegou a hora da equalização corretiva, com aquela preocupação de não conflitar com a voz. Hoje, eu vou pegar aqui, e vou botar aqui no master, um analisador. Deixa eu ver se eu acho um aqui, pronto, vou botar esse estéreo, e vou ver o vocal, como é que está se comportando. Então, eu vou aqui, só lá, só o vocal, vamos ver. Essa parte entre 200 e 500, aqui entre 200 e 500, que está os harmônicos do vocal em maior proporção. Vou chegar lá, então, no violão, vou inserir um EQ, qualquer um, e vou fazer aqui um corte, sem voo. Aqui nessa área de 500, aqui a 300, fazer uma atenuação, vou diminuir o Q, vamos ver aqui o violão, para a gente ver se está saindo. Vou, aqui no final, fazer um corte também aqui, que eu não preciso disso. Vou dar uma claridade aqui, entre 2 a 4K, diminui o Q, vou dar só um pequeno ajuste aqui. Muito bom, foi feita essa parte, já dei a clareza, aqui entre 2 a 3 a 4K, aqui entre 300 e 500 eu tirei, para que não congestione a voz, não conflite. E, para o polimento da edição de equalização, nós vamos usar uma compressão corretiva, com a finalidade de dominar os picos. E, no fim, também esses picos, conflitando muito com a voz, deixar a voz mais solta, ao ser lá executada. E, eu também não quero perder a base da execução do músico, assim, eu vou usar uma compressão generalizada. E, no caso, eu vou usar aqui um compressor, logo após esse EQ, vamos aqui para um compressor. Vou usar aqui o, como ele é mono, vou usar esse aqui mesmo, e vou fazer aquele ajuste. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vou agora fazer o seguinte, novamente, já vou aplicar aqui, para que não fique aqui sujo, né? Eu posso explicar as coisas de uma forma mais tranquila. Então, eu vou mandar aplicar essa edição que eu fiz, e vamos lá. Lembrando que você vai usar o compressor de sua preferência, eu usei esse da Wave. E, dando o pontapé final nessa técnica, que era muito simples, você vai usar um e-seater de sua preferência. Eu, no meu caso, como eu já usei um compressor da Wave, vou usar também um e-seater da mesma firma. Então, vamos aqui procurar um e-seater, vou inserir, vou usar aqui, vou até a distorção. Pronto, vou pegar esse equimono, que já está aqui na ponta. E vou, agora, fazer o ajuste. No caso de você necessitar botar isso em mais peças, logicamente, que é você usando o encíter, é melhor você usar ele no barramento. Mas eu vou usar aqui, diretamente, em cima do violão. E vou fazer os ajustes necessários. Vamos lá. Beleza. Eu vou agora tocar sem. Vê como é simples a coisa. E com? Primeiro sem. Eu vou tirar aqui o vocal, para que você escute bem a reprodução do violão sem a ferramenta. Com. Agora, vamos ver no contexto. Se eu quisesse até deixar isso no contexto, vamos ver como é que ficaria. Vê que, mesmo assim, ele não atrapalha. Você pode dar uma sonoridade melhor, um destaque ao instrumento acústico, como um banjo, um violino, qualquer instrumento acústico. E até mesmo numa mix complexa, mas sem dar brilho de mágica, porque brilho de mágica, como eu já falei, acaba por ofuscar. Se você olha o sol diretamente, acaba ofuscando a sua visão. Então, procure usar de tal artifício em situação citada. Não em todas as trecas, mas naqueles instrumentos que necessitam ali de um certo destaque. E, por incrível que pareça, essa técnica tão singela é a arma secreta de muitos mitos da engenharia do áudio. Lembro demais, não use brilho de mágica ou fusca a mix. Então, creio que o básico das dúvidas foi esclarecido. Me resta agora apenas solicitar a você, caso esse estudo lhe tenha sido útil e você considera que eu seja um merecedor. Deixe logo aí abaixo o seu like e não perca todas as terças e sexta-feira, sempre uma novidade do mundo secreto da engenharia do áudio. Um forte abraço, meu irmão. Um forte abraço, minha irmã do áudio. E lhe espero que no próximo módulo, querendo o bom Deus.